Olá, primeiro ano! Como você está hoje? Hoje nós iremos fazer a revisão para avaliação de inglês, a nossa prova de inglês, tá bom? Iremos rever o que nós estudamos no chapter 1, no capítulo 1, no chapter 2, capítulo 2 e também algumas matérias que nós vimos também, alguns conteúdos que estão no seu caderno de inglês, combinado? Vamos lá! Primeiro nós iremos falar sobre o English Book, ok? Open your book on page 9, page 9, ok? Página 9 aí do English Book, let's go! Nós temos aí uma conversation, uma conversa e a teacher vai rever com vocês o que a gente trabalhou nesse chapter 1, capítulo 1, ok? Nós temos aqui two girls, two girls, a boy and a mommy. The two girls, conversation. Vamos ver o que elas falaram? Hi, my name is Emma. Nice to meet you. E a outra girl disse, hello, I'm Maria. Nice to meet you, too. Então, hello, como a gente se apresenta em inglês? A gente fala, hello, my name is, meu nome é, e aí você vai falar o seu nome, certo? A teacher vai fingir que vai se apresentar para vocês, tá bom? Hello, my name is Paula. Agora é a sua vez, vamos lá? Isso mesmo. Agora, vamos ver aqui quando a gente vai se despedir de alguém em inglês? O boy disse, goodbye, e a mommy said bye-bye, ok? Então, esse é o principal que nós aprendemos aí no chapter 1, que são os cumprimentos em inglês, ok? Depois, nós vamos lá no chapter 2 do English Book, ok? Capítulo 2, e você vai abrir na page 19. Page 19. Listen and repeat. Nós temos aqui, ó, a family. O name do family members. Temos os nomes dos membros da família. Father, mother, sister, brother, grandfather, and grandmother. E aqui nós temos um boy dizendo, this is my family, family, ok? Agora lá no seu notebook, no caderno de inglês, nós temos alguns conteúdos também que a gente viu. Primeiro, vamos falar sobre os numbers. Nós falamos sobre os numbers, não é mesmo? Vamos relembrar? Fala com a teacher os numbers em inglês. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Iremos também falar sobre a letter A, que foi a letter que nós aprendemos a letra em inglês. O som dela. Fala com a teacher. Letter A. That's the letter A. A is for apple. A is for alligator. A is for ant. Isso mesmo, nós aprendemos a letter A. E nós, mais pra frente, iremos aprender também muitas letrinhas do alfabeto, certo? Eu espero que você faça uma boa prova e a teacher espera você na nossa próxima aula. See you later. Bye, bye.